Oi, oi! Mais uma vez eu aqui pra falar um pouquinho a respeito desse mundo azul, né? Sobre autismo. Acho que esse é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. Não é até porque as estatísticas vêm mostrando o aumento de casos de crianças com autismo. E fora todos os adultos que não foram diagnosticados quando crianças, né? E hoje até muitas vezes conhecendo, sabendo como é só a lei, né? E comecei a entender muitas coisas. Então, a primeira curiosidade sobre autismo que eu quero falar pra você é que a maioria das pessoas, das crianças diagnosticadas com autismo são meninos. São cinco vezes mais do que em meninas. Porém, uma coisa até ali hoje a respeito disso, um dado que eu não sabia, as meninas com autismo têm mais chance de desenvolver a epilepsia. Eu não sabia disso. Eu li hoje a respeito disso. Eu achei muito interessante. E porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Agora, quanto ao diagnóstico, normalmente, né? Os meninos são cinco vezes mais acometidos por autismo do que as meninas. Uma das pesquisas mais recentes que nós temos foi feita nos Estados Unidos com dados de 2014, né? Foi feita em 2014. E diz que uma a cada 59 crianças que nascem tem autismo. Ou seja, é um dado bem alarmante. Também existe uma pesquisa que dá uma previsão para 2025, dizendo que a cada duas crianças, uma terá autismo. É assustador. Mais uma curiosidade é que no Brasil existem mais de 3 milhões de pessoas com autismo. A quinta curiosidade é que autismo não é uma doença. Muitas pessoas tratam autismo como se fosse uma doença ou ouvem falar e dizem Ah, aquela criança tem um problema. Aquela criança é doente. Ela tem autismo. Autismo não é uma doença. Autismo é uma condição neurológica. Não é igual você dizer que uma pessoa que nasceu sem um braço, sem um membro, né? Ela é doente. Ela não é doente. Ela tem uma deficiência. Uma deficiência física. Ela não é doente. E assim também o autismo. Não é uma doença. É uma condição neurológica. Quer ver mais uma curiosidade a respeito do autismo? Nem todas as pessoas com autismo, nem todas as crianças com autismo fazem uso de medicamentos. Isso é muito relativo. Por exemplo, o meu filho, o Benício, ele não usa nenhum tipo de medicamento e nunca usou. Normalmente o medicamento é usado quando as crianças têm comportamentos antissociais, são mais agressivas e muitas vezes também por causa dos transtornos do sono. Então usa-se o remédio, o medicamento. Mas nem todas as crianças fazem uso. Nem todas as crianças é necessário, né? Vai ter o médico avaliar e ver se realmente existe a necessidade. Uma outra curiosidade é que pessoas com autismo, crianças principalmente, né? Eu leio muito a respeito de crianças, até pela minha realidade. Meu filho tem quatro anos. Crianças com autismo, elas têm muita dificuldade de entender metáforas, né? De quando nós vamos... Nós podemos facilitar a conversa, a interação social, quando nós somos mais literais das nossas palavras. Um exemplo aqui, né? Que aconteceu esses dias. Meu pai, quando nós éramos crianças, eu e meus irmãos, ele dizia, quando a gente estava incomodando, quando a gente estava importunando, ele dizia, ah, vai tomar banho. Usava isso, né? E esses dias, eu falei isso para o Benício, ele estava teimando com alguma coisa, e eu disse, ah, vai tomar banho, Benício. E ele olhou para mim e disse, mas eu já tomei banho. Bem sério, assim. Você assustou? Por que ela está me mandando tomar banho agora? É engraçado. E um outro exemplo, minha filha, até contei para uns amigos já, minha filha Vitória, que tem 12 anos, brincando com ele de esconder dentro de casa, um dia desses. E aí, ela mandou ele se esconder, ela ficou contando, né? Rua no quarto. E aí, ela saiu procurando ele. Ela falou assim, procurando, hum, cadê o Benício? Ele, prontamente, já saiu do esconderijo e disse, eu estou aqui, Tata. E aí, ela, tá, mas não era para dizer. Aí, ele, mas eu estou aqui. Até foi engraçado, ela veio e perguntou, mas como é que eu vou ensinar o Benício a brincar de esconder? Porque, porque se alguém perguntar, cadê o Benício? Ele vai dizer, eu estou aqui. Porque é como se dissesse, tá, mas tu perguntou e eu respondi, né? Não tem essa habilidade de entender, ah, ela está perguntando, mas não é para mim, me mostrar, né? Não é para mim aparecer. Então, até algumas coisas assim, isso chega a ser engraçado. A gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, quanto mais literais nós formos, melhor, né? Não usar de metáforas, não usar de palavras de duplo sentido, né? Ou até mesmo piadas, assim, de duplo sentido. Embora não é meu costume também de contar piadas, mas enfim. Mas a gente deve ser o mais literal possível para facilitar a compreensão, né? Da pessoa com autismo. Muitas pessoas pensam que crianças com autismo, ou pessoas com autismo, não abraçam, não beijam. Isso não é verdade. Muitas vezes, sim, isso é feito não de uma maneira espontânea, né? É feito porque alguém está dizendo, ah, dá um abraço, dá um abraço em mim, né? Me dá um beijo, a gente faz isso, né? Com os filhos, eu faço mesmo com ele, sabe? Bem, me dá um beijo na mamãe. E ele beija. Dá um abraço na mamãe, ele abraça, assim. Então, algumas vezes parte dele, né? Eu fico bem feliz quando isso acontece, que ele vem por trás, assim, me abraça. Eu fico muito feliz. Mas normalmente é nós que pedimos. Ou então a gente diz, bem, ele dá um abraço na profe. Ele vai lá e abraça, né? Então, o que acontece é que na maioria das vezes não é espontâneo. Mas ele faz, né? As crianças fazem. Não todas, né? Mas muitas beijam e abraçam, sim. Nem todas as crianças, nem todas as pessoas que têm autismo, elas têm alguma deficiência intelectual. As pessoas muitas vezes pensam, né? As pessoas com autismo, a criança com autismo vai ter dificuldade no aprendizado, vai ter, né? A idade mental não vai acompanhar, né? A idade mesmo da criança. E não é verdade, né? 50%... Isso também são pesquisas, dados estatísticos, né? Os que eu li dizem que 50% das crianças com autismo têm deficiência intelectual, têm dificuldade no aprendizado. Porém, né? Dos outros 50%, 5%, muitas... Dos outros 50%, 5% têm altas habilidades, ou seja, a superdotação, como muitos falam, né? E os outros, né? Os outros 45% têm capacidade intelectual e normal, né? Num nível normal, né? Igual as outras crianças que são neurotípicas. E podem aprender, ler e escrever sem grandes problemas. Embora, isso também é outra característica que eu nem tinha pensado em falar, mas é comum eles não gostar muito do lápis, da caneta, de escrever. É comum. Isso não quer dizer que ele não tenha... Que ele tenha alguma deficiência intelectual. Não quer dizer isso. É justamente por causa de pegar, né? Dos sentidos. 95% das crianças com autismo têm desordem sensorial. Então, às vezes, ele não gosta de pegar, né? Da pega do lápis. Às vezes, também não tem essa habilidade. A habilidade motora, por exemplo, do Benício, a habilidade motora dele é muito boa. Mas essa parte de motora fina, de pegar uma caneta, né? Pra fazer uma letra, que é uma coisa mais... Que exige um pouco mais de atenção. Ele já, às vezes, ele... Embora, agora tá melhorando bastante, mas ele evitava, né? Não gostava muito, assim. Quando a gente ia fazer atividades com caneta lá, né? E eu ficava insistindo. Agora eu tô fazendo muito... Até vou mostrar um videozinho aqui. Muitas brincadeiras, atividades, usando, assim, a pinça, né? Pra ele acostumar nesse movimento e também estar segurando a mão na caneta. Outra curiosidade é que ficar grávida depois dos 40 anos eleva em muita chance de se ter um filho com autismo. Um filho, enfim, uma criança com autismo. Então, isso acontece muito nos dias de hoje, né? Antigamente, normalmente, não acontecia. As mulheres tinham medo de engravidar mais tarde. E hoje, cada vez mais, as mulheres estão retardando a gravidez pra poder, né? Se dedicar ao estudo, a uma profissão. E isso também tem contribuído pra que aumente também os casos de autismo. Uma outra curiosidade é que nem um autista é igual ao outro. Eu sempre falo dessa frase que eu ouvi uma vez. E, de fato, né? É pela vivência que a gente tem. Pela experiência que a gente vai tendo. As pessoas que a gente vai conhecendo. A gente começa com muitas mães, né? Com muitos profissionais, enfim. Tá nesse meio, acaba percebendo isso. Que cada autista dá um livro. Eles são muito diferentes. Claro, tem algumas coisas que são bem características. Por exemplo, né? Essa dificuldade na socialização, né? De conversar com as pessoas, de interagir. A interação social. Isso é algo bem típico. Tem coisas que são bem típicas do autismo. Mas é muito relativo às características, às deficiências, né? Por conta do autismo. Algumas crianças vão apresentar mais deficiência na parte cognitiva. Outras vão apresentar deficiências na parte motora. Outras vão apresentar mais desordem sensorial. Então, isso é muito relativo. Tem muito a ver, tanto com a parte genética, porque, né? Do DNA, daquilo que recebeu geneticamente. Tem a ver também com o contexto social, né? O lugar onde o contexto da criança está inserida, né? Tem também muito a ver com o momento em que ela começou a fazer, né? Uma entrada com intervenção. Então, quanto mais cedo você entra com intervenção, mais chance tem de perder essas características que são do espectro do autismo. O meu filho, ele começou, entrou com intervenção com três anos, né? E nós percebemos, assim, uma melhora significativa. Muito significativa. As pessoas que veem ele, que não tem aquele convívio diário, né? Não percebem. Não percebem. Dificilmente. Eu posso ir em qualquer lugar. Ninguém vem me perguntar. Não percebem mesmo. As pessoas da igreja, as pessoas do meu convívio, dizem. Por que o benício tem autismo? Isso é muito comum eu ouvir. Por que diagnosticado é um benício com autismo? Justamente porque não parece. Claro que eu, meu esposo, as pessoas que têm um convívio no dia a dia, nós sabemos. A gente percebe algumas características do autismo. O benício, ele tem muita dificuldade, assim, de... Ele gosta muito de rotina. Isso também é bem comum. Eles precisam disso, né? Quando muda alguma coisa, por exemplo, esses dias, contar aqui um caso, tem engraçado. Ficou frio, né? Estava mais frio e eu queria botar um casaco mais grosso para ele ir para a creche. E os casacos que eu sugeri que ele colocasse, que eu fui pegar no armário, ele ainda não tinha usado, né? São casacos que eu ganhei de amigas ou que eu comprei em bazar. É para creche mesmo, né? Não é uma roupa... Não tem necessidade de ser uma roupa nova, né? Mas eram casacos que ele não tinha usado ainda. E aí, mas em bom estado, casacos bons. Aí vem o Benio, vamos colocar o casaco. Não, mãe, vou botar esse casaco. Não, não quero esse casaco. Vamos ver... Não, não quero esse casaco. Não, não, não quero esse casaco. Aí eu fui lá, peguei outro. Não quero, pego outro. Estava com quatro casacos em cima da cama. Tá, Benício, vamos colocar. Ele não... Eu não conheço esses casacos. Foi até engraçado porque eu estava com pressa. Eu tinha médico e eu estava com pressa de aprontar ele para levar para a creche, para ir para o médico. Eu tinha que terminar de me arrumar. Aí eu disse, minha filha, Vitória, tenta convencer o Benício de botar um desses casacos, por favor. E deixei ela ali, foi escovar os dentes. E aí... E ele, não, não vou botar esses casacos. Eu não conheço esses casacos. Aí ela ficou brava, né? Escovar os dentes. E aí ela, né? Bota, Benício. Vamos botar esse da águia. Vamos botar ali. E ele, não, não conheço esses casacos. Aí ela, tá bom. Então tem que apresentar, Benício. Esse é o casaco. Esse é o Benício. Tem que conversar com o casaco. Ela falando para ele, tem que conversar com o casaco. Então, para colocar o casaco, tem que conhecer. E eu achei muito engraçado isso que eu vou no dedo e dando risada, né? Esses momentos acontecem, né? Essas coisas acontecem. Mas nada que não... Nenhuma montanha é tão alta que a gente não possa transpor. Nenhum mar é tão forte que a gente não possa atravessar. Então, eu tenho essa fé. E essa fé me motiva. Eu sempre falo isso, né? O que eu mais busco, não são livros de alta ajuda. O que eu mais busco é conhecer a Deus. Conhecer a sua palavra. Porque é nessa palavra que eu tenho, nessa palavra que eu tenho buscado forças. Né? Que eu tenho me mantido firme. Né? E consigo enxergar as coisas, né? Tipo, olhar para as dificuldades assim, né? Não assim, como se fosse um gigante diante de mim. Mas olhar assim, né? Como se... Sempre fazendo uso daquela palavra que diz, em Deus eu gosto todas as coisas. Né? Que é o Senhor que me fortalece. E de fato, autismo não é um problema na minha casa. Né? Glórias a Deus por isso. Nós vemos no bem início o agir de Deus. Né? Nós cremos e Deus age. Aquilo que nós podemos fazer a gente sempre faz. Né? Tudo que está ao nosso alcance nós fazemos. Mas nós vemos muito a mão de Deus, né? Sobre o agir do bem início. E eu louvo a Deus por isso. E que autismo na sua casa também não seja um problema. Você que está me assistindo, mãe. Né? Que o Senhor também te encha de fé. Que você também possa ir buscar no Senhor. Essa força da qual você precisa. Para poder enfrentar os desafios. Porque desafios todas as pessoas têm. Não é só mães e pais de autistas que têm desafios. Não é? Tem situações muito, mas muito, muito piores. Do que a que nós vivemos. Eu digo que o autismo, né? A realidade do autismo na minha casa não é nada. Diante de tantas situações que eu conheço, que eu acompanho. Eu tenho uma amiga que é psicopedagoga hospitalar. Trabalha dentro do hospital. Né? E ela sempre compartilha comigo casos de criança. Que eu, né? Muitas vezes eu chego a chorar mesmo. Né? E pensando, nossa. Eu, o que, o que eu enfrento não é nada. Não é? Não é nada. Então, que o autismo não seja um motivo para você andar triste. Né? Porque o seu filho tem autismo. Que não seja esse, né? Não seja isso um motivo para impedir a sua felicidade. Né? De maneira alguma. Que seja desafiador, sim. Porque é. Mas que você possa vencer dia após dia, né? Crer em Deus. Crer na palavra. Faça a sua parte. Né? E conte com o Senhor. Porque Ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra diz. É isso que nós vivemos de viver. Então, vamos, né? Vamos nessa força. Vamos nessa fé. E vamos continuar caminhando. Olhando para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Tá bom? Deus abençoe muito você e a sua vida. E dê um joinha no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Né? Dê um... Acione lá o sininho. Se você acionar aquele sininho no YouTube que aparece lá. Você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E não vou te importunar porque eu faço poucos vídeos. Esse mês eu não fiz nenhum vídeo. Hoje estamos no dia 25. É a primeira vez que eu gravo. Porque tem o ministério, a igreja, né? Tantas coisas. Reuniões. Cultos. Enfim. Minha vida de oração. Minha vida devocional. Minha família. São tantas coisas, né? Eu não sou uma youtuber. Eu gravo um ou outro vídeo, né? Quando eu posso. Falando. Porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem a respeito de autismo. Eu acho que é muito, mas muito importante. Eu acho que é muito importante alguém que venha dar uma palavra de ânimo. De fé. E eu acho muito importante a gente ter exemplos de pessoas. Que tiveram sucesso no tratamento. Que creram. Que correram atrás. Que dependeram também de Deus. E que isso fez toda a diferença. Isso tem feito toda a diferença na vida do meu filho. Na minha família. Então, fique firme. Fique firme. Fique no Senhor. E permaneça. Olhando firmemente para o alto. Esperando no Senhor. Aquilo que você não pode fazer. E que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.